Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e a gente tá no nosso projeto Rumo a um milhão de inscritos no YouTube, galera. Então ajuda, não esquece de dar like nesse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, chama tua mãe, chama periquito, papagaio e ajuda a gente a crescer no YouTube, tá? A gente tá postando vídeos diários aqui e sempre o vídeo tá relacionado a uma pergunta que um aluno deixa aqui embaixo. Então pra você participar, o que é que você tem que fazer? Você deixa o seu nome, tem que deixar, galera, o seu nome, a sua cidade e faça uma pergunta. Uma pergunta que não seja muito geral. Exemplo, qual a função do sistema de gestório? Isso aqui são vídeos curtos, tá? Faça uma pergunta mais específica, mas também pergunta que tenha relação, que seja importante pra você, pra sua prova, pro seu dia a dia, tá? Não é uma pergunta qualquer. Kennedy, quantos anos você tem, né? Isso não é uma pergunta, tá? Então faça outra coisa. Sempre a gente vai estar pegando esse vídeo e também relacionando com uma questão no canal que eu tenho no Telegram, que eu vou deixar um link aqui embaixo, Telegram, quem quiser participar. Lá a gente tá postando diariamente também. E não esquece também de ir lá no Instagram, galera, e seguir o Bill Explica. Então bora pra pergunta da aluna. Olha que pergunta legal. A gente tá escolhendo as melhores perguntas, tá? É a Ana de Foz de Iguaçu, no Paraná. Então, beijão pra você, Ana de Foz de Iguaçu. Fala assim, Ana Camila. Tio Queque, como acontece o branqueamento dos corais? É um tópico que já caiu até no Enem, tá, galera? Não precisa obrigatoriamente mandar tópicos do Enem. Pode mandar o que você quiser. Aí eu vou escolher os melhores. Galera, primeiro, você tem que entender como é que funciona a relação ecológica entre alga e os corais. Lembrando, coral é um animal, ele é um quinidário, tá o selenteirado lá do reino animal, ele é um quinidário. Só que vive junto com ele numa relação ecológica chamada de mutualismo. Pra quem não sabe, mutualismo é uma relação ecológica que é benéfica pros dois, mas é uma relação obrigatória. Uma relação mutualística que o coral faz com algas, chamada de zoxantelas. Zoxantelas. E o que dá cloração pro coral, já vim em prova, o que dá cloração pro coral é a pigmentação da pele dele? Ele fica branco porque ele fica velho? Não, galera. São as algas. Então, essas algas zoxantelas, elas que dão essa cloração pro coral. Só pra ter uma noção, o que que eles trocam? O coral dá abrigo pra alga e a alga faz fotossíntese. E o produto dessa fotossíntese, 60% da alimentação do coral, ele vai pegando um pouquinho da alga. É por isso que corais, eles tem que também, você vai encontrar em águas que são cristalinas, que tem uma quantidade boa de oxigênio, uma temperatura em torno de 25 graus. Então, não obrigatoriamente, mas é geralmente onde você encontra a coral. Onde a alga, ela possa fazer fotossíntese, não é o coral. Mas sim a alga, tá? Outra coisa. Como é que acontece o branqueamento? O branqueamento é quando a alga morre. A alga morreu, o coral perdeu a pigmentação dele, ficou branca, só ficou a estrutura calcária. E também o coral, ele acaba morrendo, porque é uma relação mútua. O que pode ocasionar esse branqueamento de coral? Pode ser mudança da temperatura, um aquecimento global, ou a água tá aquecendo, o ambiente naquele local ficou muito ácido, ou seja, mudança de pH. O que mais? Uma bactéria já vem em prova, uma bactéria que ataca a alga dos corais na região. Então tudo isso pode levar à morte das algas, morrendo as algas, o coral também morre, fica só a estrutura calcária dele e ele acaba ficando branco. Lembrando, galera, que o coral é muito importante para muitas espécies, porque muitas espécies convivem junto com corais, principalmente peixes, né? Porque elas fazem a camuflagem. Então o coral é muito importante. Se o coral fica branco, a espécie fica desprotegida e ela sai desse local. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like. Eu aguardo você amanhã no nosso próximo vídeo. Beijão para você!